Segura, 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 segura Uma sessão de rap é o seguinte O mano faz uma rima, outro mano faz um beatbox Nosso mano do beatbox não veio Vocês vão ser o beatbox hoje em verão Eu quero ver vocês chegarem com nós assim, ó Pum, pum, tchá, pum, pum, tchá Pum, 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 tchá DJ L.A. que vem com nós também, é pum, pum, tchá Pum, pum, tchá, pum, pum, tchá Todo mundo junto, todo mundo junto O bagulho fica pesado Corra da areia, tampuleza e nada Além da mão maior, cada degrau na estrada Onde eu derramei meu suor Afeita eu tô na linchada Onde os moleque se toque Se não for pra esse chão Vai, moleque, vem, fique bem Quando vem, 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 vem Esquecer a fome, puta fé que eu ia ser alguém Nego me sobra, não ganha de mensal Pra ver a resposta de todo mundo Eu tô com a conta de uma caneta No mundo desca, para pra sete, sala de focoruja Pela treca eu para madruga Sai da rima, mas fuja Feita a feira, mostrar que eu não sou modizo Pra quem quer pelo rádio dizer Afeita eu não vou Nego faz a gente da vida Faz o resto, em caso contrário é mentira Boiana, entre fombo e clé No teste, alma e família Valorizei por aqui Resistindo a certeza Uma é a morte, a outra é que Seu pai vai ser rimando O comando Observando e batalhando E se eu continuar na merda Seu pai vai ser rimando No comando Nunca amando de ninguém Observando Perdendo, ganhando E se eu continuar na merda E se eu continuar na merda Tornando e batalhando Do a